Olá pessoal, em clima de Natal temos mais um vídeo review no blog. Já faz um tempinho que eu não faço, estava faltando um pouco de aparelho, a gente recebeu aparelhos para poder fazer. Mas chegou aí um bom presente de Natal, esse aqui é um belo presente. Nós estamos falando do lançamento da Motorola, o Motorola Haars. Todo mundo sabe que eu adoro caixa, né? Pois é, a caixa do Haars é linda. A Motorola está caprichando no visual e eu sempre falo que muitas vezes a caixa vende produto. Uma caixa bonita faz a pessoa até se interessar, às vezes nem o produto não é tão bom, mas uma bela caixa faz você querer comprar. Tirando a cobertura da caixa, você tem uma cobertura que você tira. A outra caixa, a caixa interna, ou a caixa propriamente dito também, é muito bonitão. Para variar, a Motorola não faz uma caixa desse tamanho à toa. Vamos abrir? Está aqui, ó. A caixa vem completa. Ela vem carregador veicular, carregador de viagem, cabo USB, cabo HDMI, fone de ouvido e a WebDoc, que é um componente para você poder conectar o seu Haars na televisão e aumentar assim as funções do aparelho. Dá para você assistir filme, dá para você jogar, dá para você interagir melhor com o seu aparelho diretamente na tela do seu televisor. Tudo isso está embutido na caixa. O Haars não é barato. O Haars está custando R$ 1.999, preço de lançamento, daqui a pouco isso deve cair uns R$ 300, pelo menos, já deve descer. E é o primeiro aparelho da Motorola que chega primeiro para varejo, ou seja, para as grandes redes e não para as operadoras. Lógico que as operadoras vão ter esses aparelhos em breve, só que começou com loja de varejo. Ele foi lançado oficialmente para ser comercializado ontem, porém eu não achei nenhuma loja. Alguns leitores também me mandaram mensagens no Twitter que também não acharam ainda o aparelho. Acredito que deva ter e segurar um pouquinho, por causa de Natal, para poder ter um volume para conseguir atender todo mundo. Mas vamos deixar a caixa de lado e falar do que vocês devem estar querendo ver, que é o Haars. Vamos ligar ele aqui. Ok. O Haars é o top de linha da Motorola, extremamente fino. Eu vou comparar com o que eu tenho aqui, e eu estou gostando muito, vou dizer isso também, que é o Sony Ericsson Neo. Mas olha a diferença de espessura de um para o outro. O Haars, ele consegue ser, tem que fechar o olho para enxergar, quase metade da espessura do Neo. Para isso tiveram que fazer alguns milagres que eu ainda vou pedir para o pessoal da Motorola, para deixar ela ver como fabrica esse aparelho, porque realmente eles deram uma esticada no aparelho. Tem uma tela de 4 polegadas, com tela AMOLED, Super AMOLED, tá? Conector micro USB e micro HDMI, para você usar com o seu cabo HDMI. O Haars, ele tem uma tela Gorilla Glass, que é resistente à água, ela não é a prova d'água. Ele resiste à água, resiste a uma eventual queda de um café, de um refrigerante. Há quedas, né? Gorilla Glass, a gente sabe, é quase anti-risco. Dá para, brasileiro consegue riscar, mas ela é quase anti-risco. E na parte de trás, ele é fabricado com o mesmo componente que hoje, os coletes à prova de bala, por exemplo, são fabricados. Torna o aparelho muito resistente. Eu vi gente jogando no chão no dia do lançamento. Lógico, se cair de quina, dificilmente vai resistir o vidro, tá? A tela, ela quebra. E já tem muita gente reclamando de um outro aparelho que também usa uma tela parecida, mas dependendo da posição que cai, ela estoura, faz parte, tá? Não tem como ser indestrutível. Por ele ser muito fino, a Motorola teve que abrir mão de algumas coisas que são justamente os pontos que eu considero negativos do aparelho. Que é, a bateria deixou de ser removível, agora ele é fixo, tá? Não dá mais para você tirar a bateria desse aparelho. E o que mais me incomodou, apesar que eu acho que é uma tendência, porque o N9 já usa, da Nokia, o, se eu não me engano, se eu não me engano, o Nexus também usa, o iPhone também usa, que é o micro SIM. Isso, para quem tem Android, é um balde de água fria, né? Porque você, obrigatoriamente, vai ter que comprar o celular, ir na sua operadora e comprar um chip e transferir a sua linha para esse chip. Isso não seria nada demais. Se você não tivesse um segundo aparelho. Se você, por exemplo, quisesse testar, acabou a sua bateria, você quer colocar no de um amigo para poder fazer uma ligação, ou para poder usar para alguma coisa, você vai ser obrigado a comprar um adaptador, por exemplo, para poder fazer isso. Ele não tem mais, repito, ele não tem mais. Legal? Gostaram da minha voz? Ele não tem mais. O Moto Blur. Finalmente, a Motorola escutou. Essa foi uma das partes que a Motorola resistiu por mais tempo, para dar o braço de torcer e falar, tá bom, a nossa ideia foi boa, mas os consumidores não gostaram. E retirou o Moto Blur. Não totalmente. Ele agora tem... Ele veio com outro nome. Ele chama agora Motocast. Só que ele não é mais obrigatório o uso. Dá para passar batido por ele. Tem as suas personalizações. Tem coisas muito legais. Pode ver que não mudou muito. Aqui apertei o botão errado. Pronto. A cara dele lembra muito o... O Malisson 3. Afinal, é Android e não tem muita diferença. Está com a Android 2.3.5, que é a última versão antes da 4.0. E existe a promessa da Motorola que o ano que vem, nos primeiros três meses, atualizar. Todo mundo sabe que a Motorola cumpre com as suas atualizações. Isso ninguém pode negar. E todo mundo sabe também que, infelizmente, ela não consegue cumprir o prazo que ela estipula. Talvez com o Haars, por ser o primeiro aparelho que chega... Que a gente chama de Retail, que é a versão que não tem operadora, né? Ele está sendo vendido sem o intermédio da operadora. E seja, eu acho que o primeiro aparelho oficialmente, vamos chamar aí de Moto Google, né? Que tem realmente o Google no meio, que foi depois da fusão. E aparentemente isso já... O fato de estar vendendo fora das operadoras de primeira instância, pode ser o primeiro passo que o Google fez com a Motorola. De falar, ó... Vamos fazer o aparelho do jeito que vocês querem, o senhor aparelho. Só que vamos vender ele primeiro livre. Pra quando tiver atualização, a gente puder fazer. Porque, qual é o problema? Você esbarra na Natel, você esbarra nas operadoras que nem sempre querem atualizar o aparelho. Então, isso eu estou supondo, tá gente? Isso aí não é nenhuma informação oficial. É o que eu estou achando. Que ele veio primeiro na versão desbloqueada só no varejo, pra que possa ter atualizações mais fáceis. De qualquer forma, apesar dos atrasos ou da demora, o Waitress até hoje não foi atualizado, tem gente que reclama muito no blog, e a Motorola insiste que vai atualizar, apesar dessa demora de atualização, ela faz. Seja no MyListoon 1, no MyListoon 2, no MyListoon 3. Falando em MyListoon 3, eu vou quebrar um pouquinho do Haars pra falar dele. Uma notícia legal. Eu vou pegar aqui quem me passou, porque eu acho que vale o crédito. Vamos lá. Essa notícia em primeira mão no Twitter, de um leitor que me passou, tá aqui. Vou pegar aqui o nome do meu amigo, que passou isso pra gente. Fomos os primeiros a noticiar isso. Tá? O Rodrigo Zalviskan, um leitor, conversa comigo bastante no Twitter, é um cara super legal. Ele colocou aqui assim pra mim. Cadê? Tá aqui. Richard, parece que tem uma atualização para o MyListoon 3. Conectei agora e está escrito verificando o novo software. Vou fazer e em breve te respondo. Uma hora e meia depois, ele estava com uma conexão lenta e sofreu pra fazer a atualização, ele mandou assim pra mim. Ele atualizou para a versão 2.3.5. E um detalhe importante, ele apaga tudo que tem no celular. Então fica aqui a dica, você que tem o MyListoon 3, ele deleta tudo que está no celular pra fazer essa atualização, porque há uma troca, provavelmente, do sistema. Eu acredito que não deve ter o Moto Blur, deve ter ido pro Moto Cast. Eu vou confirmar isso amanhã com ele. Então, perde tudo, faz backup. Normalmente você já tem o backup, né? A gente não deixa nada perdido. Então, o MyListoon 3 está atualizado pra 2.3.5, que é a última versão do Android antes da 4.0. Então, nós já temos o MyListoon 3 e o Haars da Motorola, ambos na última versão do Android. Por que deve ter feito isso agora? Eu acho porque é o aparelho que também vai receber o 4.0 e pra ir pro 4, necessita passar pela atualização completa que são todas as definições. 2.4, 2.5 e a 4. Novamente eu estou supondo, mas eu acho que há grandes chances de isso acontecer, né? Voltando aqui pro Haars, tem uma coisa que me chamou muita atenção, que eu gostei bastante. Chama Smart Action. O que esse Smart Action faz? Isso eu achei muito legal. Faz parte do Motocast, mas não é obrigado a instalar o Motocast pra usar o Smart Action. Você tem... Deixa eu abrir aqui as demonstrações. Aqui. Perfis de utilização. Perfis de utilização. Casa, trabalho e academia. Os aparelhos da Nokia, eles já tinham perfis de uso que você podia ir lá, mudar pro perfil comercial, perfil de trabalho. Mas você tinha que ir lá e fazer a devida configuração. No Haars, não. Você pode, ou por localização, ou por Wi-Fi, ele detecta o seu Wi-Fi, determinar funções ao aparelho. Por exemplo, eu vou abrir aqui. Casa. Eu abri aqui as regras da casa. Eu posso, por exemplo, assim que eu chegar em casa, falar pro aparelho. Abrir aqui. Ações. Quando eu chegar em casa, ele pode enviar uma mensagem de texto, enviar uma notificação pra alguém, reproduzir música, por exemplo, porque você já chegou em casa, mudar o toque do aparelho, desligar o GPS, ligar o Wi-Fi e desligar os dados. Simplesmente porque quando você chegou em casa, pela sua localização, ele verificou onde você estava e ativou esse módulo. Quando você sair de casa, você tá na rua, ele tá nas funções normais do aparelho. Ao chegar no trabalho, novamente, ele detectou que você tá no trabalho, ele muda o perfil, mas você configura todas as ações do aparelho. Quer ver? Aqui, ó. Ações. Eu chegar no trabalho, eu tenho as mesmas ações, ó. Ligar os dados, sincronizar em segundo plano, o Wi-Fi, o brilho, abrir um site, enviar mensagem de texto, todas as configurações que você tem pra casa, você tem pro trabalho. Porém, você define cada uma delas do jeito que você quer. Isso eu achei muito legal. Por quê? Se eu tô na rua, eu posso simplesmente falar pro celular. Brilho no máximo, toque no máximo, e-mail a cada dois minutos. E a hora que eu chegar em casa, ele detectou que eu tô em casa, eu posso falar pra ele. Pode diminuir o brilho, pode desligar os dados, pode pegar e-mail de uma hora, não necessidade, já tô em casa, não preciso pegar a cada cinco minutos. Isso eu achei muito legal. Podia ser padrão em todos os aparelhos do mundo isso. Mas, por enquanto, é uma exclusividade desse aparelho da Motorola. Depois eu vou perguntar pro meu amigo que atualizou pro 3.5, o Marston 3, se também deu essa sorte de também ter esse recurso, né? Ia ser bem legal. Outra coisa que me perguntaram muito dele foi do GPS. Se o GPS funcionava bem, se o GPS falhava. Não, o GPS não falha. GPS sincroniza extremamente rápido. E com uma tela grande, apesar de eu não gostar de celular grande, por causa de bolsa, essas coisas, fica fácil visualizar. Lógico, eu já vi gente pegando o Galaxy S2, o Milestone 1. O Milestone 1, o Danilo do Autosini fazia muito isso. Coloca o aparelho pendurado no vidro, com o suporte. Eu não tenho coragem, eu tenho medo de roubarem o aparelho no carro. Então eu não faria. Mas como uma tela desse tamanho, ela é bem maior do que um aparelho tradicional, vamos tentar aqui, por tela, ela chega a ser dois dedos maiores no comprimento, e dois dedos maiores na largura, ou seja, ela é bem maior que o Neo, por exemplo. Mas funciona muito bem o GPS, não tem engasgos, sincronizou fácil, mesmo com um dia de chuva, e até dentro de casa eu testei, ele funcionou bem na sala e no meu quarto. Não tive problema para sincronizar, demorou um pouquinho mais, mas ele fez o sincronismo. Foi um dos poucos aparelhos que sincronizou dentro de casa. Câmera desse aparelho, câmera de 8 megapixels, que filma em Full HD 1080p, não é 1080i, você já funciona no talo, no top de gravação, com flash LED, não foi dessa vez que ganhamos um xenon. Por quê? Porque se eu botar um xenon aqui, a bateria vai embora. A bateria não aguenta. Falei disso num post, post dois dias atrás, sobre justamente quem é a culpa da bateria. É do fabricante que faz o celular? É do Android que gasta muito? Ou somos nós que usamos demais? A conclusão está lá, você lê o post, que eu não vou contar, para você ir lá visitar, é lógico, né? Mas não tem jeito. Ele também é um beberrão, a bateria dura 8 ou 9 horas de uso, intenso mesmo, sem jogo. Intenso usando o Foursquare, Twitter, Facebook, e-mail, o Latitude, telefone, torpedo, WhatsApp, que é os programas que eu uso. E aí sim, houve um consumo 9 horas de utilização. Flash era pouco, não, não é porque o Neo é um celular que dura bastante a bateria, tá? Nesse momento, hoje eu não usei ele muito, mas ele está com 50% de carga, mas eu dei carga nele às 7 horas da noite. São meia-noite e meia, a bateria durou bem menos. Depois da atualização, ele também foi atualizado ontem, para 3.5, para 2.3.5, também está bebendo, tá? Então assim, 4 horas e meia-carga, 9 horas de carga completa, dá para usar. A carga completa que eu digo, é chegar aos 35%, para mim, já é hora de desligar algumas coisas, para não ficar na mão com o aparelho. Se bem que no carro, tem sempre um carregador veicular, e eu ando com uma bateria externa, justamente para não ficar na mão com o aparelho, tá? O que mais eu posso falar desse aparelho, gente? Tirando que a tela é de Super AMOLED, muito bonita, uma resolução, hoje é a maior resolução do mercado, tá? Ele tem mais pixels que qualquer outro aparelho. Isso muda alguma coisa? No olho, assim, ó, não, não muda. Mas tem mais resolução, e isso, para algumas pessoas, é muito importante. Mas no olho, ele com o Galaxy S, com o iPhone 4, no visual mesmo, a gente já não vê essa diferença no olho, tá? Mas, tipo, eu queria tentar, eu vou fazer uma coisa aqui, que eu acho que, espero que dê para vocês olharem isso, eu vou apagar as coisas que estão aqui. Por quê? Porque eu acho lindo, esse papel de parede em especial, ele dá uma sensação da tela ser, mil vezes melhor, do que ela pode ser. Eu acho que não fica tão bonito na câmera, vou tentar aproximar o máximo que eu puder. Eu acho que não fica tão bonito na câmera, como fica no visual, você olhando para o aparelho. Mas, esse papel de parede é lindo, e está muito bonito na tela, né? O que mais ele tem? Todos os aplicativos básicos do Android, já falei, uma câmera de 8 megapixels, filme Full HD, 1080p, deixa eu ver aqui, porque assim, não adianta eu ficar falando de tudo, que todos eles têm igual, que é até chato, né? Ah, a gente só repete as coisas, então, eu estou dando uma olhada aqui, de aplicativos mesmo, diferentes, eu posso destacar realmente o... Cadê ele aqui? O Smart Action, que para mim é muito legal, eu acho que de tudo que está nesse aparelho de software, foi a melhor coisa que eu vi, tá? É o Wi-Fi BGN, então você consegue trabalhar com uma alta velocidade nesse aparelho, ele é muito leve, tá? Pesa cento e poucas gramas, passou bem no teste do bolso, não tive problemas com ele no bolso, apesar do tamanho, e é isso, eu gostei muito do aparelho, é caro, mas o lançamento é assim, começo vem uma paulada, e aos pouquinhos ele baixa até 300, 400 reais, não é nada absurdo não. As especificações do aparelho, ele é um dual-core de 1.2 GHz, com 1 GB de memória, câmera frontal, câmera traseira, saída micro HDMI, saída HDMI, saída para fone de ouvido padrão, nosso, ou seja, qualquer fone de ouvido dá para conectar, é micro SIM, entrada para cartão de memória, ele tem 16 GB de memória interna, vocês conhecem o RARS, sabem a história do RARS, se vocês não sabem, o RARS foi o aparelho top da Motorola durante 10 anos, entendeu, o V3 foi o primeiro aparelho da Motorola, todo mundo queria ter, ele era o V3, depois veio o V3 RARS, que era um aparelho para top de linha, ainda era CDMA, nem 3G, nem GSM ainda, os aparelhos, sempre foram os xodós da Motorola, demorou tanto tempo esse xodó, que a Motorola sumiu do mercado, porque entraram os outros aparelhos no mercado, os tops de outros fabricantes, nem tinha Android ainda, e a Motorola parou no tempo, porque o RARS era o RARS, e o RARS acabou, do mesmo jeito que o RARS sumiu, e a Motorola com o Maliston voltou para o mercado com força total, o RARS volta hoje, no mesmo estilo, com toda a sua pompa, com todo o seu glamour, vamos pôr assim, é um aparelho muito lindo, está doido para cair, para mostrar para vocês, a Gorilla Glass, mas eu não vou deixar, aqui ó, é um aparelho muito lindo, está vendo? Acabamento em metal, não é acabamento em plástico, isso eu dou nota 10, porque eu acho que, tem que ser em metal, não pode ser em plástico, acabamento de celular, celular de R$1.500, R$2.000, tem que ser metal, vidro, vidro é perigoso, mas é bonito também, então a Motorola virou e falou, já que nós vamos trazer o RARS de volta, ele tem que vir, como um RARS, não como um celular normal, e foi isso que a Motorola fez, trouxeram para o mercado, um aparelho top de linha, da linha Premium, ótimo acabamento, e o nome RARS de volta, agora fica a dúvida, será que teremos um RARS 2? E como vai ser esse RARS 2? E acabaram de lançar o RARS, e nós já estamos imaginando o que vem, por aí, a evolução dos aparelhos está tão grande, que o Galaxy S2, que foi lançado há sete meses atrás, por muita gente já me critica, e vai me criticar com isso, mas já ficou, não é que o aparelho seja ruim, o aparelho não é ruim, o aparelho é um bom aparelho, vocês podem perceber que de vez em quando, eu estou olhando para cá, e de vez em quando, eu estou olhando para cá, é porque de vez em quando, eu esqueço que eu tenho que olhar para vocês, e não para o visor, que eu estou olhando, para ver se eu estou no lugar certo, aqui para vocês assistirem o vídeo, né? Então, voltando, o Galaxy S tem sete meses de vida, é um bom aparelho, mas ele já ficou, o RARS tem coisas a mais, ele já tem uma resolução maior, o fato de você vir com ele completo na caixa, é um bom diferencial, o preço dele, vamos lá, R$ 1.999, para mim o R$ 1.799, está brigando ali, né? E ele vai brigar, o RARS, provavelmente com o Nexus, e com o iPhone 4S, são os dois aparelhos que vão estar, até agora, na hora que eu estou fazendo esse vídeo, para vocês, que a gente sabe que vai dar para brigar, aí pelo mesmo mercado, todos os outros vão brigar, um andar abaixo, é natural, quando o Milestone 1 lançou, ele era o top, o objeto de desejo, veio o Galaxy S, foi desejo de todo mundo, eu tive, é um excelente aparelho, veio o Milestone 2, que não bateu o S, por causa da TV, se vocês querem saber, eu acho que foi por isso, mas veio o Milestone 3, e aí sim, com uma tela grande, teclado com todas as configurações, todo mundo queria, eu acho que já passou, o Galaxy S, veio o Galaxy S 2, desbancou todo mundo, como o melhor aparelho, e agora chega o Haars, para reinar aí, por um tempo, curto, um tempo curto, porque hoje, celular, todo mês você tem um lançamento, e todo mês tem alguma coisa, muito melhor do que o outro, que o mês passado foi lançado, é natural, não é você falar, daqui um mês o Haars é porcaria, não, vai continuar sendo um dos melhores aparelhos, que tem no mercado, por aí, por quase um ano, mas, daqui um mês, a Sony Ericsson lança o, XPTO, Quad-Core, ele bate o Haars, daqui dois meses, a Samsung lança o X, Quad-Core, 3 GB de memória, ele bate o Sony Ericsson, e daqui cinco meses, a Motorola vem e lança o Haars 2, Quad-Core, 4 GB de memória, Wi-Fi, anda sozinho, para ter os outros, é a evolução natural, nesse mercado, que em dois anos, a gente está vendo, que, ninguém jamais esperou, né, essa evolução está tão rápida, que até a gente se assusta, você não consegue acompanhar mais, um, troca de celular, você, quando lançaram o Marlestone 1, você fala, dá para ficar um ano com o aparelho, hoje você compra o Haars, que é o top de linha, da Motorola, o mais novo, que tem no mercado, daqui três meses, você pode estar pensando em trocar, porque, ou a própria Motorola, ou outro fabricante lançou um, que tem um diferencial, algo a mais, e ele não tem o, NFC, se eu não me falo a memória, que muita gente me perguntou, não, não tem, ou tem, está escondido, para ser liberado, junto com o Android 4, mas, pelo que eu perguntei, a resposta foi, não, o Haars, não possui, esse recurso, porque a Motorola, lançou alguns fones de ouvido, com essa função, e perguntaram, e vai usar onde? não necessariamente, aparelhos da Motorola, pelo menos, até o momento, tá? Bom gente, muito obrigado aí, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo review, é o nosso primeiro vídeo review, da época do Natal, nós vamos dar uma pausa agora, no blog, de sete dias, até o dia 28 de novembro, eu vou escrever, um pouquinho menos, porque, menos do que eu já estou escrevendo, vocês veem que eu estou escrevendo, duas vezes por dia, no máximo, mas não é porque eu cansei não, é porque eu acho que, tem que ter alguma coisa legal, para escrever, ficar copiando e colando, coisas, que você vê no exterior, ou, escrevendo o que todo mundo, já escreveu no mesmo dia, eu prefiro poupar vocês, e entrar no blog, e falar, pô, já li isso, no blog X, no blog Y, então, eu acabo deixando, para escrever, um conteúdo original, uma coisa própria, que, às vezes dá até, discussão acalorada, no blog, mas, eu acho que é isso, que torna o blog único, uma coisa legal, que a pessoa entra, porque sabe, que sempre vai ter, alguma coisa diferente, aproveitando, para vocês, que me aguentaram, até o final desse vídeo, em dezembro, nós vamos ter, o primeiro encontro, com leitores, eu vou decidir, ainda onde, eu pretendo fazer, no lugar, que tenha acesso, tanto de carro, ônibus, ou metrô, para ser fácil, encontrar com todo mundo, para bater um papo, a gente brincar, um pouquinho, com os aparelhos, que todo mundo tem, uma foto coletiva, com o leitor, com tudo que é aparelho, colocado em cima, de uma mesa, acho que vai ser, bem divertido, esse bate-papo, conhecer vocês, que tanto me ajudam, estão sempre escrevendo, estão visitando, o blog, eu acho que, eu tenho que dar, alguma coisa para vocês, eu não tenho como, dar um aparelho, para cada um, infelizmente, mas, eu estou tentando, encontrar com vocês, e juntar o pessoal, quem sabe, fazer novos amigos, e manter um contato, mais próximo, com vocês, e peço para vocês, se tiverem alguma dúvida, muita gente, está respondendo, lá no YouTube, então assim, vou fazer um, preste atenção, qualquer dúvida, que vocês tenham, ou comentários, elogios, críticas, responde no blog, abre lá, o www.richardmaxtec.com.br, vai no post, que você está vendo, esse vídeo, por exemplo, faz a sua dúvida, escreve seu comentário, que eu respondo, porque no YouTube, eu não respondo, é muita gente, vocês não tem noção, de quanto tem, de coisa, eu até ponho, que os comentários, são moderados, para que eu habilite, porque não dá tempo, de eu responder, para todo mundo, então, por favor gente, gostou do vídeo, achou alguma coisa legal, algum comentário, quer falar de alguma coisa, esqueci de falar alguma coisa, que você gostaria de saber, entra no blog, faz um comentário, que eu, respondo todos, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todos, lembrando, mais uma vez, que o blog, vai dar essa paradinha, agora, do dia 20, ao dia 27, parada sim, eu vou escrever, mas, provavelmente, um ou dois posts, nesses dias, porque, eu estou saindo de férias, um pouquinho, vou dar uma descansada, porque, precisa dar uma esparecida, na cabeça, para voltar, com gás total, para vocês, e, todo mundo já sabe, mas, se quiser, me seguir no Twitter, é o, arroba RichardMaxTech, no Facebook, é o, RichardMaxTech, mas só com C, ou seja, RichardMaxTech, você me segue, no Facebook, e o, arroba RichardMaxTech, no Twitter, tá bom, um grande abraço, para vocês, muito obrigado, pela atenção, uma boa noite, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.